O que é isso? Nada na pedra então. São dois sorteios? Yes. Ah, que fiofó, mano. O bagulho ficou lá. Salve, salve. Como é que cê tá? GX. Eu não sei falar teu nome, desculpa. Mas como é que cê tá? Nossa, se pegasse, hein? Fazia estrago. É ego. Tô enferrujado nesse game. Pimba. Legal. Alguém usa essa sigla? É ego. É ego. Como você come tortuguita? Eu não como, né, doido? Se eu tô indo de laquetose, eu quero dizer. Mas eu entendi. Holy light! Tô vivo! Era muito macarrão. Caralho, cê comeu tudo porque cê quis, né, cabeção? Ah, entendi. Queria saber pra, pra, pra te ajudar até. Mas o que que era que tu perguntou? Desculpa. Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Moacir, cu de pato, seja muito bem-vindo. Como é que cê tá, mano? Tudo bom? Mano, eu tô ficando com calor, velho. Pra não desperdiçar. Vai cagar, doido. Nice, good team. É, como fa... Quer formar gold rápido? Cara, evolui nos legends. Acho que é o jeito mais prático de... De evoluir jogando. Evolui não, ganha gold. Monte Caio, bem-vindo, meu querido. Como é que cê tá? Tudo bom? Lol! Lol! Não curto muito jogar de machado, mas... Opa! Pfff, caralho. De nada, eu cumprimentei alguém e falei... Esqueço que dá pra dar side light ser true. Meu Deus. Algo leve de... Que tem 100% de aproveitamento da SIGs? Como assim eu tenho? Não entendi. Caraca, esse... Esse é isso? Foi muito rápido aquele x-dodge com o Daryl ali, velho. Tamo junto, Link. Você joga muito... É nóis, Monte. Peguei até pela sua aparição, sejam muito bem-vindos, tá? Eu acho que eu nunca conversei com um nativo. Eu acho, não lembro. Mas a única vez que eu fui conversar... Eu não consegui. Foi assim, ó. Eu acho que eu tava em carro com o Doritos. Aí ele tava... Ele ia em carro pra outro servidor, tá ligado? Ele falou, ó, tu quer ir junto e tal. Que era no servidor do Croc. Se vocês conhecem o Croc. Eu falei, ah, vamos. Só que eu já tinha pensado... Meu Deus, eles vão estar falando inglês, tá ligado? Aí eu entrei na calma, mas eu travei. Aí porque eu falei, desculpa, Doritos, mas eu não consigo. Aí, esse foi, sei lá, a primeira vez que eu tentei falar inglês. De fato, talvez. E eu não consegui. E outra foi quando eu tava num curso de inglês. Que eu não fiz, por sinal. E tinha aula com o professor nativo. Só que aquela época... Meu Deus, eu não sei. Tipo, era muito estranho o curso. Não entendia nada do curso. Aí aconteceu que eu não fiz o curso. Mas eu tentei, tipo, ter uma aula com uma professora nativa. Só que eu não entendia a aula. A aula. Não entendia nada. E não era só eu na aula, né? Eram mais pessoas. Aí eu fiquei todo perdidão. Mas eu acho que eu nunca conversei. Tipo, falar mesmo, sabe? O máximo que eu devo ter conversado foi por... Me matei. Foi por texto. Cadê os links pra eu ver o links virando um Winx? O quê? 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 Não? Sei lá, Léo. Tudo que tá falando deve ter experiência, né? Saber se ganhou, eu vou falar aqui na live, amigo. Eu vou falar aqui na live, amigo. Pimba. Só chupar por partes. Pô, aí é verdade, né? Também dá. Ah, mas daí não importa o tamanho, né? Aí é indiferente. Ah, meu Deus do céu, meu coração. Ah, fiofó. Maluco, o links falou o Joke Blues, eu ouvi o Joke Plausa. Tadinho. Pimba. Nossa, quase. Imagina. Ferrou. Rock de pressão é demais, velho. Vai cagar. Olgrim. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ah, ele tacou com... Ocarina Funk. Ocarina Funk. Ocarina Off. Off tudo. Caraca, é o pior que o coisinho soltei na mesma hora, tá ligado? Vai, vai de Artemis na próxima, por favor. É... Vou pensar no teu caso. Não sou muito fã. Não sou mais muito fã da Artemis. Caí contra a Artemis demais na minha ranked, velho. Eu sou a Artemis. Aí é triste. Nossa, velho. Ele errou uns dois ataques. Mesmo assim, ele conseguiu soltar outro em cima, tipo... Qual o sentido, tá ligado? Links, preciso de um mod do Zareal Calvo. Não, amigo. Mas se bem que ele deve ficar maravilhoso em todas as línguas, eu ia falar. Em todas as... Em todas as... Como chama? Nossa! Gente, desculpa. Eu já tô com uma fome. Pera aí. Você quer um pouquinho? Vai comprar palhaço, sacanagem. Pode pegar. Não pegou porque não quer também, né, Denis? Eu devia passar aqui pra ver se tu deu like, se inscreveu e tal, mas... Acho que tá tudo certo, né? Se não tiver, é só pra... Acho que dá pra conferir tu mesmo. O canal principal tá no primeiro link da descrição. Qualquer coisa, mano. Vai em outra tela final que eu tô lá também. E a gente conversa mais um pouco, tá? Um beijo.